Olá pessoal, vídeo de hoje, tempo de funcionamento do veículo. Pensando em tempo de funcionamento do veículo, devemos sempre ter em mente que queremos utilizar o veículo da forma mais eficaz do possível, ou seja, somente durante a sua rotina de trabalho. Com isso, queremos evitar a todo custo a marcha lenta. Já falamos anteriormente, a marcha lenta é algo muito danoso para o motor, gera um desperdício grande de combustível e ela deve ser evitada a todo custo. Algumas empresas pedem que o motorista, antes da sua rotina de trabalho, executem um checklist, verificação de pneus, água, óleo, correias, iluminação, limpador de para-brisa. Para empresas de ônibus, tanto urbano quanto rodoviário, se pede que o equipamento do ar-condicionado seja ligado, para verificar se ele está em pleno funcionamento e reduzindo a temperatura no interior do veículo. Certo? Tendo tudo isso em mente, como devemos fazer? Após o checklist, parte externa, ligamos a ignição, vai precisar fazer o check da iluminação, após feito o check da iluminação, você dá a partida no veículo, Aguarda entre 20 e 30 segundos, antes de subir a rotação de forma lenta e gradual para os 1000 RPM para completar o sistema de ar comprimido. Aqui nesse momento, para aqueles que trabalham com ônibus, liguem o equipamento do ar-condicionado. Agora, eu levo a rotação até 1000 RPM, acompanho o sistema de ar comprimido ser preenchido. Acompanho também se a temperatura do ar-condicionado lá no interior do veículo se vai começar a baixar. Caso sim, já sabemos que o ar-condicionado está funcionando de forma perfeita. Então, completou o sistema de ar comprimido, baixou a temperatura, no caso dos veículos que trabalham com transporte de pessoas, podemos engatar a marcha, soltar o freio de estacionamento e sair conduzindo por 3 minutos de forma lenta e gradual, para que o motor chegue na sua plena condição de aquecimento. Nada de sair logo acelerando muito, trocando muita marcha. Não, saia de forma lenta e gradual, tenha paciência. Certo? Uma outra dica importante aqui também, é para os veículos com câmbio manual, sempre sair com o sistema de ar comprimido completamente abastecido. Muitas vezes o motorista na pressa não espera o sistema de ar comprimido ser abastecido completamente e tenta sair com o veículo e pode ocorrer aí problemas. Como? Ele engata a marcha, solta o freio de estacionamento, não tinha ar suficiente no sistema, não destravou, ele tentou arrancar assim mesmo e o veículo apaga. E ele acaba fazendo isso com a marcha engatada. E aí ele vai pisar na embreagem novamente e não tem ar suficiente para desengatar a marcha. E o veículo vai permanecer travado. Isso é muito comum em veículos Mercedes com câmbio manual. Então, fica a dica. Só saia com o veículo, com o sistema de ar comprimido completamente abastecido. Isso vale para todos, tá? Após isso daí, você está trabalhando com o veículo, precisou parar em algum lugar, terminou a sua rotina de trabalho, né? Antes de desligar, você aguarda em até 30 segundos para que seja estabilizado lá a questão da rotação da turbina e também do sistema de lubrificação. Desligou. Aqui vamos dar uma outra dica. Grande parte dos veículos hoje, na sua maioria, estão equipados com o sistema Euro 5, sistema de pós-tratamento de gases do escape, sistema SCR, que utilizam o reagente Arla. E algumas empresas pedem para que a chave geral seja desligada após a rotina de trabalho. Nos veículos Euro 5, você só pode desligar a chave geral após desligar a ignição. Então, você tem que esperar o tempo de 2 minutos. 2 minutos. Desligou a ignição, aguarda os 2 minutos e aí então você pode desligar a chave geral. Por que isso? O sistema SCR, após você desligar a ignição, ele vai fazer a purga do sistema. O que seria isso? Seria limpar toda a tubulação de Arla, recolher toda a Arla da tubulação de volta para o reservatório, para que não haja o risco de cristalização. Como não se sabe por quanto tempo o veículo vai ficar parado, Então, o sistema SCR, ele faz essa limpeza, essa purga do sistema para evitar a cristalização. Então, você deve sempre esperar esses 2 minutos após desligar o veículo para então operar a chave geral. Veículos SCR, a chave geral é no painel. Veículos Volvo, é uma chave, uma alavanca, sempre no compartimento da bateria. Veículos Mercedes, geralmente é no posto do motorista, à sua esquerda, uma chave de alavanca. Certo? Então, pensando em tempo de funcionamento do veículo, essas são as dicas. Você deve sempre pensar em otimizar o uso do veículo e evitar a todo custo a marcha lenta.